Música Sandra, tamo junto, eu te admiro muito. Você é demais, brother. Quando você for com a família, me avisa. Vou te falar, você só vê em mim o que você tem dentro de você. Quando você fala que eu sou demais, é porque você é demais. Tamo junto. É real. Bonito as palavras. Eu e a Ana, a gente... As nossas conversas batem muito. A gente tem a mesma sintonia, eu acho. A gente começou a conversar na festa. Adriana, pô, vamos lá no quarto, vamos sair daqui. Os meus pais, entendeu? Eu sou. Isso é muito difícil pra mim. Eu não queria demonstrar isso lá fora pra ninguém, entendeu? Quem que tava aqui? A Lara e o Gabriel. Será que o Gabi achou a coisa errada? Bom, se ele achou, ele tá errado. Eu não tô mais na minha cabeça, não tô mais bem de cabeça aqui. Eu fui o único otário aqui que chamou alguém que gosta. O único. Aí eu podia ter botado todo mundo, menos ela. Eu juro na minha vida. Se eu boto minha mãe aqui, ela gasta a onda. Mas não me machuca igual ela. Machuca e acaba misturado com bebida. Você fica triste, fica com naiva e... Mexe com a razão do cara. Machinho, eu vou ser sincerão a um ponto que talvez você me leve a mal. Não, não vou levar a mal. Mas eu tô sendo sério com você. Não vou levar a mal nunca. Eu sempre fui muito afim de ficar com você aqui dentro. Mas nunca conversei com você em relação a isso. Por causa do Gabi. Não só com você isso aconteceu. Eu tenho que aprender a lidar com esse meu sentimento, essa minha ira, essa minha raiva. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E foi uma boa experiência pra eu refletir e pensar melhor sobre o que eu sou. Música Música